...de ritmos musicales, realeza de Lisboa, em seu primeiro ano de apresentação, ousa trazer as festividades juninas, um verdadeiro show de encanto, ousadia e bailado português com o tema Cassino Português, sob a organização de Anderson França e Gabriel Maragão, e curtam, curtam a temporada. Cassino Português Senhoras e senhores, esta noite, nós da Companhia de Ritmos, visitando o realeza de Lisboa, vinhemos contar uma história, história essa que pode ser contada de várias maneiras, mas hoje, será contada em forma de dança, em forma de dança, ousadia, e graciosidade. É a história de um lugar, um lugar com luzes multicor, e um ambiente íntimo e misterioso. Sobre o palco, dançarinas com figurinos repletos de pedrarias, plumas, franjas e brilho. Fazem coreografias, enquanto tubam, música burrescas, de uma maneira ousada e sensual. Bem-vindos ao nosso Cassino. Bem-vindos a Calte Sch O que é isso? 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 Amém. 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 Os cassinos são locais de apostas e jogos de azar que existem há séculos. A história dos cassinos remonta ao século XVII, quando o primeiro cassino foi aberto em Vinesa, na Itália. Inicialmente, os cassinos eram frequentados pela elite europeia, que desfrutava do luxo e do entretenimento oferecido por esses estabelecimentos. Os cassinos se espalharam rapidamente pela Europa e, posteriormente, pelos Estados Unidos, onde se tornaram ainda mais populares. Na década de 1930, a cidade de Las Vegas começou a se desenvolver como um importante centro de jogos de azar com a abertura de vários grandes cassinos. Ao longo dos anos, os cassinos passaram por várias mudanças e evoluções. Alguns foram fechados, enquanto outros foram renovados e modernizados. Novos jogos de azar foram adicionados, como as máquinas caça-níqueis e o poker. Os cassinos também passaram a oferecer shows de entretenimento ao vivo, jantares sofisticados e outras formas de direção. Hoje em dia, os cassinos são encontrados em todo o mundo e são frequentados por pessoas de todas as idades e classes sociais. Eles continuam a ser um importante centro de entretenimento e lazer, mas também são vistos como locais de risco e perigo. Especialmente para aqueles que não jogam com responsabilidade e consciência. A história dos cassinos é repleta de altos e baixos, sucessos e fracassos. Mas, independentemente do futuro, é certo que os cassinos continuarão a ser um ponto de encontro para os apreciadores de jogos de azar em todo o mundo. A história dos cassinos é um ponto de encontro para os assuntos e fracassos. 1. Cinco de misslaws e рубitação. 7. 9. 9. 10. 12. 9. Casino Português Casino Português Casino Português Casino Português Vamos lá, vamos lá, vamos lá Qual é o lugar que a pessoa somente corre Vamos ver A rotina, a bateria, a rapaziada da Dona Mariana Que você está aí, aquele abraço, hein Óbvio secretário de governo, Grito, que abraço Companhia de Ritmos Lusitanos Realiza de Lisboa Cassinos, português Célula, rapaziada, que tem mais uma apresentação Dança em Vígula Se eu sou tinta, tu és dela Se eu sou chino, sou lé Se eu sou sã, nós com o caralho Se eu sou mais uma cheia Se eu sou chino, eu estou lendo Se eu sou chino, eu estou lendo Se eu sou lendo, eu estou lendo Se eu sou lendo Se eu sou lendo, eu estou lendo Se eu sou lendo, eu estou lendo Música 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 Hvali što ti je u genima Što žene pro tu ješu Porednima kao pravil Ovo tvoje priče je Do sada i druga Dobro jutro Dobro jutro bi se peludila O резker je Ja sam se probudila Fui. Vidação, viu? Vidação, mais longe agora. A luta linha de ritmos lusitanos realiza de Lisboa. Sino. Vidação, mais longe agora. 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 Nosso parceiro fundado ainda foi o de frangos, eu tenho um frio de qualidade para esse parado para você. Chega no 12, viu?